Em nome de todos os funcionários da EPAGRE, quero deixar aqui nossa mensagem de agradecimento a todos os agricultores, as famílias de agricultores, pescadores, maricultores, quilombolas, indígenas no nosso estado de Santa Catarina. Obrigada pela parceria em 2019, estamos juntos em 2020 e desejo a todos um feliz e abençoado Natal, que a semente da esperança sempre renasça em nossos corações e um feliz 2020.